Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos então no penúltimo dia desse cerco de Jericó. Em cada dia, um dom do Espírito Santo. Hoje vamos ver o dom da ciência. Já foram cinco, hoje é o sexto. Dom de ciência. O que seria o dom de ciência? E você que está participando desde o início, lembrando que todas as pregações estão disponíveis no canal do YouTube do Frei, para você que quer acompanhar as sete pregações. Você tem percebido que cada dom tem uma importância gigantesca para a vida espiritual da gente. Aprendemos que os dons do Espírito foram evidenciados em Isaías e em Gálatas, os sete dons. Dom de ciência, dom de entendimento, dom de sabedoria e assim por diante. Vimos cinco, hoje é o sexto. Dom de ciência. O que é isso? O Papa João Paulo II, que tanto nos ajudou a compreender os dons, vai dizer de novo. O Espírito Santo nos dá conhecer o verdadeiro valor das coisas criadas na sua relação com o Criador. Ou seja, o sentido autêntico que as coisas do mundo têm aos olhos de Deus. E, portanto, o sentido que deveriam também ter aos nossos olhos. Então, veja, o que é o dom da ciência? Você começa a perceber o verdadeiro valor da criação. O verdadeiro valor das coisas. O dom da ciência, então, é o dom que faz você enxergar, preste atenção nisso, enxergar tudo com os olhos de Deus. Como é que Deus olha a criação? Como é que Deus olha o ser humano? Como é que Deus olha o casamento? Como é que Deus olha a família? Como é que Deus olha este mundo? O dom da ciência, então, é a capacidade que Deus te dá, é um conhecimento que Deus te dá, para você começar a enxergar como Ele enxerga. Ou seja, olha que bonito, nos faz ver a finalidade das coisas. Para que as coisas foram criadas? Para que o homem foi criado? Para que existe casamento? Para que existe família? Gente, só disso aqui, a gente vê que o mundo está sem a ciência de Deus. Porque o mundo não está preocupado com a finalidade das coisas. O mundo quer usar as coisas do seu jeito. Mas tudo o que Deus fez tem uma finalidade. Eu pregava hoje, no evento, lá no Santuário Mãe de Deus, e para os que estavam lá, a minha pregação agora vai se fazer muito importante, a pregação que eu fiz lá. Porque eu trouxe para vocês Efésios capítulo 1, que diz que nós fomos criados, fomos escolhidos antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos. Veja, a Bíblia está dizendo que eu fui criado para ser santo. Então, qual é a finalidade do Frei Gilson? A finalidade do Frei Gilson é ser santo. A sua finalidade é ser santo. Segunda finalidade que Efésios coloca, nos escolheu para que fôssemos filhos de Deus. Então, essa é a finalidade do homem. A finalidade do homem não é fazer o que ele quer. A finalidade do homem não é viver uma vida mundana, fazendo os desejos da carne. Não, a vida do homem é ser santo. A finalidade do homem é essa. A finalidade do homem é ser filho de Deus. Qual é a finalidade de um casamento? A finalidade de um casamento é a constituição de uma família? Veja quantos casais hoje, não é incomum isso, mas quantos casaram? Casaram. Eu conheço casais que já tem dez anos de casado. e não tem um filho. E vai perguntar se tem doença. Não tem doença, é que eles não querem ter. Só que esse casal não entendeu a finalidade do porquê casaram. Casaram para ficar vivendo uma vidinha de solteiro. Casaram para ficar viajando para lá e para cá, só curtindo a vida. Esqueceram qual é a finalidade do matrimônio? Finalidade do matrimônio é ter filhos. Não quer ter filhos, então não case. Não quer ter filhos? Não case. Casamento é para... Veja, isso eu estou falando, porque eu sou um padre que estou falando com a ciência de Deus. Casamento é para isso. É a ciência que faz a gente entender o porquê que as coisas foram criadas. A finalidade. Qual é a finalidade de um namoro? O namoro tem a finalidade não de dar beijo, amasso e tchau. Qual é a finalidade de um namoro para os jovens de hoje? É beijo, amasso e... Antigamente era só beijo e amasso, agora é cama, é tudo. É vidinha de marido e mulher. Hoje namoradinhos estão vivendo vida de marido e mulher. Porque não entende a finalidade de um namoro. A finalidade de um namoro era para ser a preparação para um casamento. Eu estou escolhendo a minha futura esposa. Eu estou escolhendo o meu futuro esposo. Isso é namoro. Não deveria ter amassos calorosos. Não deveria ter sexo, porque não é casamento. Não é a finalidade. Você entende que tudo tem uma finalidade? Qual é a finalidade do noivado? O noivado é quando você já tem certeza que você quer casar com essa criatura. Então, por isso que você é noiva? Você já tem certeza? Você já não tem mais dúvida? O casamento já está próximo? Mas não tem sexo ainda? Porque ainda não é teu namoro? Não é teu esposo? Não é tua esposa? Essa é a finalidade? Tudo na vida tem uma finalidade. Qual é a finalidade do sol? Qual é a finalidade dos animais? Toda a criação foi criada para alguma coisa. Deus pensou tudo certinho. E eu preciso ter a ciência para entender como que Deus pensou as coisas. Porque se não, a gente vira tudo. Umas pessoas que se não tem a ciência. Então desvirtuamos tudo. Mudamos tudo. Qual é a finalidade do homem? Diz a Bíblia, o homem foi feito para a mulher, a mulher foi feito para o homem. Esta é a finalidade. Não existe esse negócio de que o homem foi feito para o homem, a mulher foi feito para a mulher. Não existe. Não é a finalidade. Não é. Qual é a finalidade do sexo? A finalidade do sexo não é só prazer. A finalidade do sexo está na Bíblia. Deus falou para Adão e Eva, crescei e multiplicai-vos. A finalidade do sexo não é só dar prazer ao corpo. A finalidade do sexo também é procriação. Está dando para entender? Tudo tem uma finalidade. Qual é a finalidade do sacerdócio? A finalidade do sacerdócio é a salvação das almas, é a santificação das pessoas. Essa é a minha finalidade. Se eu como padre, agora quiser trabalhar como engenheiro, eu não estaria cumprindo a finalidade que Deus me chamou. Se eu como padre, quiser agora ser um jogador de futebol, eu gosto de futebol, hein? Mas eu não posso ser um jogador de futebol, porque eu não me ordenei para ser jogador de futebol, não precisa receber a ordenação do bispo. O bispo colocou a minha mão na minha cabeça, me ordenou o padre para que eu confessasse você, para que eu celebrasse missa para você, para eu santificar você, esta é a minha finalidade, é a salvação das almas. Qual é a finalidade de uma mãe? Qual é a finalidade de um pai? Qual é a finalidade de um esposo? Qual é a finalidade de uma esposa? Deus, eis o dom da ciência, ele vai te ajudar a compreender a finalidade de todas as coisas. Amém? Precisamos ou não precisamos disso? Qual a finalidade, qual o significado, qual o valor? Então veja, o dom de ciência vai te ajudar a ver a finalidade, o significado e o valor. Qual é o valor da vida humana? Aí quando eu tenho o dom da ciência, eu vou entender que a vida humana é um valor inalienável. Quem é a favor de matar uma criança no ventre, é uma pessoa que não tem a ciência de Deus, porque Deus nunca vai permitir que você tire uma criança do ventre, porque ela tem problemas de saúde. Ou porque a menina foi estupada, aconteceu esse crime, mas a quem está aqui não tem culpa, quem está aqui não tem nada a ver com essa história. quem está aqui, não sabe nem o que está acontecendo, e Deus não permite matar essa vida. Por quê? Porque a vida tem um valor inalienável. Só que quem não tem ciência, pode matar. porque não sabe o valor da vida. Não sabe o valor que a vida tem. Isso para as crianças, mas isso também para os velhinhos, os velhinhos que estão lá dando trabalho, e estão sobrevivendo com aparelhos, e de repente chega alguém e fala, esse velhinho aí só está dando gasto, é melhor desligar esses aparelhos, porque está vegetando. Isso é eutanásia. Isso é eutanásia. Quem faz a eutanásia, não sabe o valor que tem uma vida. O valor da natureza. Qual o valor dos bens materiais? Tem gente que dá um valor exagerado aos bens materiais. Os bens materiais não valem muita coisa. O que vale um bem material? Vale só para o mundo dos homens. Então, o ser humano de hoje, olha o absurdo que a gente entra. O ser humano de hoje, dá mais valor aos bens materiais do que a vida humana. Você vê como as coisas mudam? O ser humano de hoje dá mais valor ao que é bem material do que a vida humana. A natureza. O ser humano de hoje, dá mais valor aos animais, não todos, né? Mas tem uma galera aí que dá mais valor a animais do que ao ser humano. E segundo a Bíblia, eu sou mais valioso que um animal. Sim ou não? Com todo respeito aos bichinhos, gosto deles. Mas eu valo mais que eles. Você vale mais que os pássaros. Você vale mais que os bichos. Vale. Porque os bichos não foram criados a imagem e semelhança de Deus. Os bichos não têm alma espiritual. Você foi criada a imagem e semelhança de Deus. Você tem alma espiritual. Você vale mais. Você vale mais. Veja, mas eu estou falando tudo isso através do dom de ciência para você. Eu estou falando com conhecimento, com conhecimento de Deus. Para uma pessoa mundana, ele compara homem com animal. E hoje, hoje é capaz de salvar a tartaruga que está em extinção, mas não salva a vida que está aqui. Olha por onde o ser humano chegou. E quando eu disse que na Bíblia está que a gente vale mais do que os animais, está lá. Jesus vai falar, olha para os pássaros, eles não trabalham e eu cuido deles. Vocês não valem mais do que os pássaros? Jesus disse para nós, vocês valem mais do que os pássaros? Vocês são meus filhos. Qual é o valor da natureza? Eu não estou dizendo aqui que a natureza não tem valor. Claro que tem. Mas o devido valor Os bens materiais têm valor? Claro que tem. Mas eu preciso saber qual é o lugar deles. Qual é o valor? Qual é o significado? Qual é o significado? O valor do meu corpo? As pessoas de hoje não valorizam o seu corpo. Não valorizam. Gente, se tem algo que está sendo desvalorizado, é o corpo. O corpo. O teu corpo é templo do Espírito Santo. Tem mais valor do que isso? Qual é o valor de uma igreja dessa? Qual é o valor de um templo desse? Não tem valor isso daqui. Porque isso aqui é uma igreja. Isso aqui é um templo sagrado. Se alguém chegar aqui, eu quero comprar este templo porque eu quero fazer aqui um restaurante. Quanto você vende, padre? Não, não tem valor. Tem valor isso aqui? Se eu vender, vocês vão fazer o quê comigo? Vocês vão me matar. porque isso aqui não tem valor. Porque é um templo sagrado. A Bíblia diz que o seu corpo é templo do Espírito Santo. O teu corpo é sagrado. O seu corpo é sagrado. Mas as pessoas não dão valor. Quando eu pego o meu corpo e dou para qualquer um, as meninas, meninas, você dá seu corpo para qualquer um, você não está valorizando ele. O homem que quer pegar todo mundo não está valorizando nem as meninas, nem ele mesmo. Quando eu valorizo o meu corpo, eu digo o seguinte, segundo a Bíblia, o meu corpo é do meu esposo. Segundo a Bíblia, o meu corpo é da minha esposa. Isso é valorizar o corpo. O que nós vemos hoje é uma vaidade extrema com o corpo? Parece que é até cuidado, mas não é cuidado, muitas vezes é vaidade extrema. É as mulheres preocupadas com as mínimas gorduras, com empinar a bunda para cá, para lá, e não sei o quê, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. É vaidade, às vezes não é preocupação com o templo sagrado do Espírito Santo. Os homens de hoje agora estão preocupados com grandes músculos, com não sei o quê, e botam a camiseta bem apertadinha para mostrar, e a calça apertadinha. O que tem valor, presta o que eu vou te dizer. O que tem valor, a gente guarda. O que não tem valor, a gente mostra para todo mundo. Se o teu corpo tem valor, você esconde, e mostra só na hora certa para quem deve mostrar. Quando o teu corpo não tem valor para você, você mostra para todo mundo. Gente que fica andando nua na rua, gente que fica mostrando o corpo na rua, é gente que não sabe o valor que tem. Você não sabe o valor que o teu corpo tem. Você não sabe. Porque se você soubesse, você guardava. Uma pessoa que entende o significado, o valor do corpo, ela esconde, ela esconde. É porque você valoriza, você valoriza o teu corpo como algo sagrado. Mas hoje, o mundo não valoriza, não entende o significado do corpo, a importância, o valor. Bota a pírcea para tudo que é lado. Bota a tatuagem da ponta do dedo, as pontas da cabeça. Porque muitas vezes nós não conhecemos o valor que nós temos. O que é valoroso a gente, guarda. Se você ganhar uma bolada de uns 50 mil reais hoje, você vai deixar no bolso? Vai? O que você vai fazer? Porque o que tem valor a gente, guarda. O que não tem valor, aquele carro velho que você tem, você deixa até na rua. Você não quer guardar na garagem? Não, deixa aí. Agora, quando chega aquele carrinho novinho, zerinho, não, agora tem que guardar na garagem. O que tem valor a gente? Guarda. teu corpo tem valor. Teu corpo tem valor. Ei, teu corpo tem valor. Guarde, 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 guarde. Porque Deus vai pedir contas dele. Amém? A mulher guarde o seu corpo para o seu marido. Marido, guarde o seu corpo para a sua mulher. E a Bíblia diz que o corpo da mulher é do marido, e o corpo do marido é da mulher. Jovens, guardem os vossos corpos até o dia do casamento. É tão bonito que eu estou falando, que veja, eu sou um freio religioso. O que que eu fiz com o meu corpo? Vocês veem o corpo de um freio? Vem? Qual que a gente faz? O que que a gente fez? Guardou. Para mostrar para você que eu não sou de ninguém, eu só sou de Deus. Porque o que é precioso, a gente guarda. O que que uma freira faz? Ela cobre o corpo, ela tira, ela tira as marcas do corpo, para que ninguém fique olhando para aquela freira. Às vezes tem umas freiras bonitas, mas ninguém sabe. Às vezes tem umas freiras com um corpinho definido, mas ninguém sabe. Porque ela escondeu, porque agora ela casou com Jesus. E não é mais para nenhum homem ficar olhando para ela. E a beleza de uma mulher está nos cabelos. O que que ela faz? Você sabe que as freiras cortam os cabelos? Tem freira que corta igual eu, assim ó. Passa zero, passa um. Porque agora não tem mais vaidade. Agora esconde o corpo. É guardado para o sagrado. Porque o que é valioso, eu, guardo. Agora os jovens de hoje se gabam de ir para a balada e com quantas você ficou? Eu fiquei com sete, eu fiquei com dez. As meninas se gabam de ter sido usadas igual uma laranja que o homem chupa e joga o bagaço fora. ou descarrega alguma coisa e tchau. Hoje os jovens, hoje os jovens em festas, a gente sabe disso, os jovens nas festas, eles não vão mais para quarto fazer sexo, eles fazem ali mesmo na festa, está todo mundo dançando, eles estão ali transando na festa. isso aí é na rua, nas ruas aqui. Aqui no bairro mesmo, teve um dia que um paroquiano, um paroquiano meu aqui, ó, disse, na casa dele, indo para a casa dele aqui, disse que tinha umas vinte e dez mulheres, umas dez, vinte mulheres, tudo nua. Eu perguntei, mas como assim tudo nua? Quando fala tudo nua, tinha uma calcinha, tinha um su... Desculpa as palavras, vou falar a verdade. Tinha calcinha, tinha sutiã. Ele disse, não, Frei, estavam nuas, em rua, de dia, de dia. Assim, ele falou, filha, vira o olho, vira o rosto aqui, vamos passar, porque nós temos que ir para casa. Aqui. Porque os jovens, o mundo de hoje perdeu a cabeça, o mundo de hoje não sabe o valor das coisas, o mundo de hoje não sabe o valor do corpo, não sabe o significado. Está dando para entender sim ou não? Está faltando o dom de? Ciência. O valor da saúde, o valor da dor, eu preciso entender qual é o significado do sofrimento, qual é o significado do sofrimento, qual é o significado da dor, qual é o significado do prazer, Deus deu prazer, mas qual é o significado disso? Preste atenção, você prestou atenção que quando você come, não sei qual comida você gosta, mas amanhã, domingão, imagina uma feijoada amanhã para você, que está bom assim, uma feijoada, quando você comer a feijoada, você vai sentir o quê? prazer, ou um churrasco, sei lá, o que você gosta, você vai sentir o quê? Prazer, uma lasanha, hoje à noite você vai chegar em casa, vai comer uma pizza gostosa, está lá esperando você, alguém comprou para você, quando você come, você sente o quê? Prazer, esse prazer é ruim? Não, quem deu esse prazer para você? Deus te deu esse prazer, para que quando você coma, você, até para você procurar o alimento, porque imagina, se a gente não sentisse prazer com o alimento, talvez a gente não comeria, verdade ou não é? Quando a gente está doente, a gente quer comer? Por que a gente não quer comer? Estou sentindo gordo de nada, a gente gosta de comer, quando a gente tem prazer, agora estou sentindo, o gosto da comida, o prazer é para motivar a gente, é para motivar a vida, é para trazer alegria, mas não posso buscar o prazer pelo prazer, no sexo, no sexo tem prazer, só que o sexo, o prazer do sexo é uma consequência, eu não posso buscar só o prazer, eu não posso buscar só ter prazer, aí eu estarei errado, veja, o prazer é lícito, mas não pode ser o fim das coisas, o significado do trabalho, o significado do descanso, qual é o significado do trabalho, qual é o significado do descanso, em suma, qual é o significado, de todas as realidades do mundo, é o dom de ciência, que vai te dizer, amém, diga comigo, eu estou entendendo Senhor, eu estou entendendo Senhor, dai meu dom de ciência, dai meu dom de ciência, para olhar as coisas como o Senhor olha, para olhar as coisas como o Senhor olha, sem dúvida alguma, quando olhamos para a criação, a criação causa encanto, claro, foi Deus quem fez, depois do pecado, este encanto pode despertar em nós, então veja, quando olhamos para a criação, ela nos causa encanto, mas depois do pecado, esse encanto pode despertar em nós, coisas boas ou coisas ruins, porque agora nós somos maus, o que é uma coisa boa? Ela pode trazer uma atração boa, você olha para tudo que Deus fez, e o que pode ser bom? É você sentir, é você se admirar, que natureza bonita, como o ser humano é bonito, como a vida é bonita, você se admira, você contempla, você vê beleza, você olha para a criação, você vê beleza, você olha para as pessoas, você vê beleza, você vê grandeza, você olha para a imensidão daquele mar, você olha para a imensidão daquelas montanhas, você se admira, você contempla, você acha belo, isso é bom, o Criador fez, através então dessa contemplação, nós louvamos o Criador, toda vez que eu vou para uma praia, é de admirar, quando eu olho para aquela imensidão, e não tem como não pensar no meu Deus, não tem como você não louvar a Deus, você começa, eu quando vou numa praia, eu gosto de ir numa praia bem deserta, só para tomar um banho de 30 minutos, está bom, e louvar a criação, louvar a criação, como São Francisco fazia, São Francisco louvava a Deus por tudo, irmão Sol, louvado seja meu Deus, pelo irmão Sol, louvado seja Deus, pelo irmão, irmã Lua, louvado seja Deus, pelo irmão Urso, pelo irmão, e ele, todo mundo era irmão para ele, e ele louvava a criação, Romanos 1,20, de fato, as perfeições invisíveis de Deus, são percebidas pela inteligência, através das suas obras, desde a criação do mundo, então olhando para as obras de Deus, eu vejo a Deus, então eu olho para a criação, eu lembro do Criador, e começo a louvar o Senhor, mas nem todo olhar é certo, compreender o plano de Deus, compreender o plano que Deus quis para cada coisa, a ordem da criação, o fim último das coisas, nós podemos então ter uma visão do mundo, errada, nós podemos ter uma visão hedonista, que é a visão do mundo atual, visão hedonista, que só busca prazer, usa do mundo para ter prazer, usa do mundo só para ter prazer, o mundo atual só pensa em prazer, podemos ter uma visão do mundo materialista, não transcendente, só pensamos neste mundo material, neste mundo que passa, esquecemos que o mundo é transcendente também, podemos ter uma visão consumista, só queremos usar as coisas, usar as coisas, consumir as coisas, sem responsabilidade nenhuma, podemos ter uma visão egoísta do mundo, sem olhar o todo, é quando a gente chega numa natureza, a gente toma um refrigerante, pega a latinha e joga na natureza, isso é uma visão egoísta do mundo, só pensa em você mesmo, você não pensa num todo, você não pensa no bem de todo mundo, uma visão relativista, se eu não tiver o dom de ciência, eu não vou entender as coisas, como elas devem ser entendidas, é o dom da ciência então, que vai abrir meus olhos, amém? então é ver a vida, com os olhos de Deus, diga comigo, ver a vida, com os olhos de Deus, Deus colocou em você a verdade, olha que bonito isso, Deus colocou em você a verdade, e o seu papel, é descobrir qual é a verdade das coisas, qual é a verdade? E qual é a verdadeira filosofia? Você sabe que um padre estuda filosofia, estudei dois anos filosofia, filosofia não é ruim, só que tem muita péssima filosofia, ainda mais as que ensinam muitas vezes, para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, qual é a verdadeira filosofia? Filosofia significa a busca da verdade, o verdadeiro filósofo, ele quer a verdade, qual é a verdadeira ciência? A verdadeira ciência, é a verdade, é a busca da verdade, ela comprova fatos, ela comprova, ela quer a verdade, tem ciência hoje, que não está preocupada com a verdade, tem filosofia, que não está preocupada com a verdade, é por isso que a igreja, ela não tem medo da ciência, e a igreja não tem medo da filosofia, aliás, a igreja é amiga da ciência, e a igreja é amiga da filosofia, da boa filosofia, e da boa ciência, diga-se de passagem, que muitos santos foram grandes filósofos, como não falaram e não citar o grande santo Agostinho, um grande filósofo, até o mundo ateu reconhece Agostinho, até o mundo ateu reconhece um santo Tomás de Aquino, grandes filósofos, mas queriam a verdade, e a ciência, o Vaticano está cheio de cientistas, porque a igreja não tem medo da verdade, se a ciência busca a verdade, a igreja não tem medo da verdade, eu vou te dar uma prova, um dia, um padre celebrando uma missa, na mão do padre, aconteceu o quê? A hóstia virou carne, na mão do padre, imagina eu estou celebrando a missa, de repente aquele pão virou carne na minha mão, e o cálice com vinho virou sangue, o padre entrou em piripaque, mas por que isso aconteceu? Porque o padre não acreditava, no que ele celebrava, o que a igreja faz num caso desse? A gente vai olhar para isso e vai falar, milagre! A igreja antes de falar que é um milagre, é preciso pesquisar, olha aí, olha o que a igreja faz, leva para a ciência, aí a ciência foi estudar, e viu que aquela carne era uma carne viva, viu que aquela carne tinha células vivas, viu que aquela carne era carne do coração, e que aquela carne não morria, aquela carne não apodrecia, numa época que nem geladeira tinha, para guardar, o sangue, o sangue coagulou, mas estava vivo, aí a ciência sabe o que ela diz nessa hora? Nós não sabemos explicar o que está acontecendo aqui, e se tiver um cientista com fé, ele vai dizer, o verbo se fez carne, e habitou entre nós, é a única explicação que tem. A igreja não tem medo da ciência, e o milagre de Lanciano, está lá até hoje, para as pessoas irem ver, e ali está lá, a carne não apodrece, não apodrece, e a ciência pesquisou, a ciência pesquisou e pesquisa por anos o santo sudário, aquele pano que envolveu Jesus no túmulo, aí a ciência começa a fazer descobertas, a igreja não tem medo da ciência, a igreja não tem medo da filosofia, desde que seja uma boa ciência, preocupada com a verdade, uma filosofia preocupada com a verdade, Deus colocou em você verdade, o ser humano quer a verdade, nós buscamos a verdade, só que no meio do caminho, aparece o Satanás, mostrando a mentira, mostrando a mentira, e ele quer que você acredite na mentira, Adão e Eva acreditaram na mentira, o diabo é pai da mentira, sabe mentir, como ninguém, quando você mente, sabe porquê que você mente? É porque você aprendeu com ele, sabe quando você mente? É porque você é filho dele, porque se ele é pai, você é filho, é, a mentira é um dos pecados sérios, quem mente, tem a Deus, tem o diabo por pai, Deus é verdade, então eu preciso ver a vida, com a verdade, olha que lindo isso, talvez alguém vai dizer para você, ah, mas você, você é muito, você é muito, retógrado, você é muito do passado, você quer ser muito certinho, não, a gente só quer, a gente só quer a verdade, a gente não quer nada mais que isso, só queremos a verdade, e deixa eu te falar uma coisa, o que o Frei está falando aqui hoje, não precisa nem de fé, para a gente crer, porque você pode estar falando, é, mas como é que a pessoa, ela vai chegar a essa verdade, se ela não conhece a Deus, sim, seria bom que ela conhecesse, mas, só de ela colocar a razão para pensar, só de ela olhar as coisas com sensatez, ela vai entender qual é a verdade, porque a verdade Deus colocou em cada ser humano, se ela for honesta com ela mesma, ela vai entender qual é a verdade, vai, vai, vai ou não vai? Vai, para pessoas que levantam a bandeira, aquela bandeira de que, pode, homem com homem, mulher com mulher, é só falar para essas pessoas o seguinte, então tá bom, vamos então mudar as coisas, coloque, dois homens numa ilha, e volte lá depois de dez anos, para ver o que aconteceu, coloque, que que você vai voltar, daqui dez anos, quando você voltar, você vai ver o que lá? Dois homens, com os bichinhos, é, ali, vá numa ilha, e coloque um homem, e uma mulher, e volte depois de dez anos, você pode voltar, e já tem uma cidade lá, já tem um bairro, aí a gente vai entendendo, que a verdade é essa, então a gente vai entendendo então, que só assim, que uma sociedade é construída, então nós vamos entendendo, que a família, é a base de uma sociedade, que sem um homem, uma mulher, sem uma família, sem o casamento, não existe sociedade, sem casamento, não existe um povo, sem, sem, sem essa base, não existe humanidade, essa é a verdade, essa é a verdade, é preconceito, é só a verdade, é só a verdade, e a verdade que eu acredito, agora é claro, vivemos num mundo hoje, onde está havendo, a ditadura, você sabe que está havendo hoje, uma ditadura, eu falar a verdade, que eu acredito, posso hoje até ser preso, por estar falando, uma verdade que acredito, porque hoje, tem os ditadores da verdade, é eles que ditam, qual é a verdade, e são ditadores, porque quem não acredita, na verdade deles, eles falam, você, é preconceituoso, você, está, jogando fake news, você, não sei o que, merece, é crime, mas, mas espera aí, é você que define a verdade, é você que define, o que é o certo, e o que é errado, e veja, para mim, que sou cristão, não é o ser humano, que define o que é certo, e o que é errado, para mim, quem define, o que é certo, e o que é errado, é Deus, é ele que define, o que é certo, o que é errado, termino, qual foi o problema, de Adão e Eva, lembra que lá, no jardim do Éden, existia uma árvore, da ciência, sim ou não, lembram? tinha uma arvorezinha lá, que era a árvore da ciência, agora eu pergunto para vocês, era a ciência de Deus? Não, o que que era aquela ciência? A árvore do conhecimento, do bem, e do mal, o que que significa isso? É o, se você comer deste fruto, significa, que você não quer, que eu diga para você, o que é certo, o que é errado, é o ser humano, querendo tomar de Deus, essa prerrogativa, e, e ele quer definir, não, eu não quero que Deus, defina o que é certo, o que é errado para mim, eu quero definir, o que é certo, e o que é errado, foi isso, que Adão e Eva, fez, eles não quiseram, a ciência de Deus, eles quiseram, ficar com a sua própria ciência, ou seja, eu defino, o que é certo, o que é errado, o mundo de hoje, parece que continua, comendo, a árvore, que Adão e Eva, comeram, o mundo de hoje, parece que gostou, daquele fruto, proibido, sabe por quê? Porque o diabo falou, no dia que você comer, deste fruto, você se tornará Deus, de fato, você abandonará, o Deus verdadeiro, para adquirir, um Deus falso, você vai se colocar, no lugar de Deus, definindo, o que é certo, e o que é errado, não, eu digo a você, filho e filha, nunca, faça, isso, não cabe, a você, definir, o valor da vida, o valor do sexo, o valor do trabalho, o valor da vida humana, o valor da dor, o valor de tudo, o valor da criação, tudo isso, já foi definido, pelo Criador, a mim só cabe, descobrir, a verdade, a mim só cabe, buscar a verdade, noite e dia, a verdade, que Deus já fez as coisas, amém, diga, eu quero a verdade, eu quero a verdade, eu quero a verdade, o diabo, já entortou a cara, para você, quando você disse isso, o diabo já falou, hum, hum, a pergunta é, você vai resistir? Porque a verdade, existe um preço a pagar, aí está o problema, depois que você conhece a verdade, não tem como voltar atrás, quando eu disse para você, que uma verdade, você entendeu aquela verdade, agora já era, você pode até ir para o inferno, porque agora você conheceu a verdade, tem gente que pode até falar, ixi, preferia não ter nem, descoberto essa verdade, que agora eu estou na roça, agora eu sei, é, agora você sabe, hoje uma mulher soprou no meu ouvido, Frey, tive um filho por causa de você, foi porque, você recebeu um milagre? Não, parei de tomar anticoncepcionais, ela descobriu a verdade, só que eu tenho, para te dizer uma coisa boa, a Bíblia diz, conhecereis a verdade, conhecereis a verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vai libertar você, essa mulher conheceu a verdade, e a verdade libertou ela, amém? Só que aí você precisa entender, a verdade, não é uma teoria, a verdade, não é um documentozinho, que você descobriu, quem fez essa descoberta, foi Santo Agostinho, ele descobre, que a verdade, que ele tanto buscava, não é uma teoria, não é um escrito, não, a teoria, a verdade, ou melhor, a verdade, é uma pessoa, aí Agostinho descobre, a verdade não é palavras, a verdade não é caderno, a verdade não são livros, a verdade é uma pessoa, e Agostinho descobre, a verdade é Jesus, pronto, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, a verdade é Jesus, quem quiser a verdade, preste atenção, quem quiser a verdade, não vai ter jeito, vai se encontrar com ele, pergunte para o teu filho, que não quer saber de igreja, filho quer a verdade, sim mãe, quero viver a verdade, então, então, fico tranquilo, que uma hora, você vai se encontrar com ele, vai, quem quer a verdade, e busca ela de coração, vai se deparar com Jesus Cristo, vai, porque ele é a verdade, essa pregação é de suma importância, essa pregação, ela tem uma suma importância, dom de ciência, é entender, conhecer, o verdadeiro valor, das coisas criadas, na sua relação, com o Criador, amém.